Galera, hoje é segunda-feira, recebi um e-mail da faculdade, não terá aula hoje. A greve de manifestações, tem esses dois nomes aí, né? Tá começando a tomar uma proporção muito grande, né? O meu medo, galera, é que nós, brasileiros, alguns, né? Não sabe diferenciar a anarquia de greve, né? E algumas pessoas, o meu medo é eles aproveitarem esse momento e começar a saquear. Começar a bater em um ou outro no meio da rua. Virar uma... Nesses países tem guerra civil aí, velho. Meu maior medo é esse, entendeu? Dessas greves, né? Porque já tá começando a faltar alimentos em mercados. A greve em si, a causa é muito justa. Tô junto. Baixa da gasolina, do diesel, mas parece que só vai abaixar o diesel, velho. Tava vendo ali, estudando alguma coisinha, não vai abaixar a gasosa, não. Só vai abaixar o diesel. Parece que eles já conseguiram 46 centavos, não sei por que não assinaram o tratado de aceitação, né? Eu vou dar mais uma estudada ali e volto a falar com vocês. Vou fazer minha primeira refeição aí, era pra ser ovos, mas... But, vamos fazer o famoso purê de batata dos deuses, com o frango dos deuses. É isso aí, galera. Deixa o like, deixa o comentário. Se puder deixar no seu snap aí, do Instagram, que saiu vídeo novo no canal do Toboro. Vamos ajudar o canal a crescer. Um milhão, vamos pro Japão. Um milhão, vamos parar o mundo. Tamo junto, velho. Valeu, a vinheta tá no final agora. Final dos vídeos tem vinheta. Valeu, tamo junto. Falou e fui. Bora treinar, mãe? Vou treinar. Cai só no crochê, velho. Não tá bom? Não, treina na brisa aqui, ó. Parece que essa música aqui motiva. Esse Rodolfinho, os moleques é liso, mãe. Você nunca tomou as brejas e ficou na brisa, mãe? Claro. As vitaminas, sei lá, qualquer coisa. Onde você vai tomar o aniversário, você vai tomar o pré-treino. Que pré-treino? Meu aniversário merece o meu presente, cara. Meu aniversário merece o meu presente. Meu pai amado. Galera, tá foda aqui em São Paulo, mano. Tá tendo greve agora a manifestação dos motoboys, mano. Também preso na mente, quer ver? Mãe, a academia que eu vou treinar lá no centro, viu? A academia que eu vou treinar lá no centro. Para com isso, minha. Vai na academia por aqui mesmo, dá uma multa danada. Saco. É perto, o centrinho ali, pô. Ah, que centrinho, o quê? Vou treinar aqui do lado. Isso aí, fala. Segunda-feira, tô treinando aqui perto de casa com o meu brother aí. Vamos fazer um treininho de peito. Treino de peitoral. Tô com a minha divisa do Pokémon. Vamos evoluir agora. Você começa com o Alter já, pô? Alter. Não, Alter não. Inclinado já? Não, os caras já começam arregaçando já no bagulho. Quantos quilos? 22 para aquecer, tá bom. Morou. Caralho, os caras já aumentaram o peso, pô. 32, mano. Tchau, 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 tchau. Tá com brincadeira não, pai. Quarentena, quarentena cada lado aí no inclinado. Os caras nem aqueceram. Olha lá. Segunda-feira de frio, não tive aula hoje. Aproveitar pra arregaçar. Lógico. Lógico. Vamos embora. Vamos embora. Quando eu não tinha nem canal, eu entrava de férias pra dar um rolê nas academias. Eu treinava em duas academias, só pra ver a maneirada. Academia é diferente. Fazer um treino de peito nenhuma e um treino de tríceps na outra. Mas era mal, não tinha nem canal, véi. Só pra ganhar repercussãozinha. Vamos fazer um drop set. O peitoral já tá... O que você tá sentindo, hein? Tá fino. Tá fino. Tendo o terceiro exercício com o peitoral bugado já, mano. Bugou aí também? Tremia de leve, mano. A maquinazinha pesou com 20 quilos, mano. Pesaram pra caralho. Por isso que eu falo, mano. Às vezes você vê no vídeo os caras pegando pesado demais ou leve demais. Vai ter que ver, mano. Aqui é maquinário, véi. Aqui, ó. 20 quilos em cada lado. 40 quilos aqui nem tira. 40 quilos na tira. Não dá nem pra tirar, 40 quilos. A pegada diferente aqui, ó. Diferente essa máquina. Principalmente o pegado. Não vai fazer 8, fica vendo. Tem 6, né, Fernando? Pesada pra caralho essa máquina, véi. 2, 3, 4, 5, 6. Bora. Só por isso que eu falo, não usaram. É foda, véi. Pesada pra caralho, véi. Muito pesada. Tamo aqui na tapioca da Dinda. Vamos ver como é que tá o... Essa paralisação aí deu uma queda nas vendas, homem? Nada. Só melhora. Mas aí, como é que você vai? Os motocas, como que é? A Dinda tá montando o alto poço da Dinda aqui. Ah, então tá no esquema. Botou os motocas aqui. Caralho, mas deu uma diminuída assim ou não? Não, mano. Movimento, mesma coisa. Mesma coisa. Até melhor porque as pessoas não saem muito de carro, não tão vindo muito aqui. Aí pede mais pra entregar em casa. Mas e os motocas? Tá com gasolina aí mesmo? Sério, é um stock. 150 litros de gasolina pros motocas aí. Mas aí você já pegou antes já? Já sabia? Ontem. Virei a noite na fila até 6 horas da manhã na fila. Então quem quer dar um jeito na real pra trabalhar? Senão fecharia na real, né? Senão hoje estaria fechado. Hoje, amanhã até voltar. Mas quem quer sempre dar um jeito. Tem que dar um jeito, né? Tem conversa. Aí, rapaziada. Mas hoje, pelo frio, deu uma caída ou não, meu irmão? Não, mano. De boa. Como é que tá o movimento hoje aí? Tranquilo. Milhão, nossa. É isso que eu gosto de ouvir, né? Os vovoo boys, ó. Três motocas aí. É, eu tô vendo, né? Tem motocas nenhum, vê aí, ó. Sem motocas nenhum. Só o corona ali, ó. Precisa de... Faz de entrega ali. De entrega ali, dá pra fazer entrega também, né? Então é isso aí, mano. Como nós estamos aí, filhos. Pedimos carne seca. Então tá bem recheada, rapaziada. É isso do que, mãe? Frango? Frango com ricota. Ah, nossa. Dieta, né? Ricotinha? Não. Segui, mano. Caralho. Caraca, mãe. Caraca, mãe. Só em outubro, né? Sei lá, hein? Só em outubro que você vai subir, né? Ó, tá se fazendo de difícil, hein, pai? Olha lá. Ó, pedi um especial da casa com duplo chocolate. Tudo dobrado, mano. Vamos lá, Adesso, também? Ah, deu, mas sem dobrado. Não é nosso. Caralho, pai. Você me fode, hein, mais um aí. Pra manter a dieta, pra manter o shape legal. Caralho, pai. Quantas calorias tem aqui? Já calculou? Se eu calcular, acho que o Google só faz isso. Então, pai, nasceu de novo silenciando, tudo na área. Tô aqui fazendo minha... Já começa a época de pipa aqui, né? Nós tá enrolando a linha Lena, não é lata vazia, ó. Linha Lena, prazer, é lata vazia. Nós empina da loja aqui mesmo, nós empina da quebrada. Vamos na leste de São Paulo. E a essência nunca vai sair de nós, mano. Espero quando eu tiver um filho, mano. Ele sabe o que que é isso aqui, pai. Saber o que que é a lei da quebrada. Os pipa ali, pá. Aqui me ensinou a ser tudo quem eu sou hoje, é tudo que eu tenho. Isso aqui é a famosa loja dos deuses, mano. Espero que o meu filho cresça e domine a quebrada igual o dia. Apanhei, bati, joguei bola valendo coca, bate figurinha, bolinha de gude. Não foi no iPhone, não foi no Play 4, não foi no computador que eu aprendi a ser quem eu sou hoje, pai. Foi aqui, ó. Isso aqui me ensinou tudo, mano. Minha mãe saiu na vassoura atrás dos caras, pai. Quem nunca, irmão? Você não sabe o que que é jogar um réu na linha dos caras, velho? Tá passando na linha aqui, você jogar um réu. Aí os caras lá de baixo, Vou te pegar aí, mano Aí no outro dia você descer lá embaixo Levar uns pipocos dos caras Pipoca era cascudão assim Minha mãe vai descer e vai quebrar tudo Era tipo, não é gangue, né, mano Mas era tipo, nós descimos em 3, 4 Os caras passavam de boa, né Agora descer sozinho, era encrenca Mas tipo, os moleque do morro afogado pra caralho, velho Os caras sempre tomavam meus pipos aqui, ó Era sempre sozinho, pá Era batata, saia na rua, os caras, puf Quebrava minha linha e saia com pipa na mão Eu chorava, chorava, mas e hoje, irmão? E hoje, essas filha da bruta Vem aí, toma meu pipo então, cuzão Vem, mas tem que ir reembolado Tem que vir com o frajola na mão, cuzão Se vir com o frajola, nós devolve, né, pai? Mas se vir num multe, ó Nós devolve também, que nós não quer briga Nós tá portando kit aqui pra quem Que eu vou tomar a linha dos caras, mano Vídeo novo se iniciando Tem Toguro na quebrada, brisando de pipa de linha Falando que vai ter filho um dia E o filho vai dominar a quebrada Tem like Galera, 6 horas da tarde Eu vou treinar mais cedo hoje Treinar com o meu mesmo brother que eu treinei ontem Brother das antigas aí E partiu Partiu treino, né? Deu uma água, cheguei da seda Tô dormindo muito tarde, velho Vocês acompanham as snap Aí tô dormindo, tipo, 6 horas da manhã Vendo um filme, estudando Vendo artigo Tô produzindo, né? Não consigo produzir em casa Tô produzindo muito tarde, velho Então é isso Partiu É isso aí, galera Hoje é bíceps e triste Tô produzindo muito tarde, velho Você fez um erro Você fez um erro Dizendo que eu não vou Reste É isso É prazer Eu vou te machucar Você está Não é um f***ing Face Fase Hey, galera Eu sei que você sentiu Essa face Roll com isso Até você Você vê meu Face Rindo de uma Diz Lá de F*** Às 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 Documents from a flaming tongue Rappers acted so saintly But not long ago you were baking Cause And now they catch the aroma Wonder what the kid is baking up Wonder what the kid is doing Wonder what the kid is doing Wonder what the kid is doing Achei um posto de boa aqui Sem nem confusão Comendo a barrinha aqui Que eu saio correndo Vamos ver quanto é que tá Essa gasosa aqui Se bem que ainda tem Mas é bom Vamos ver o preço Dessa parada aí Felas Deu 113 conto O nome do posto é Confiança Será que os caras batizou Minha gasosa Encheu tanto que Ele até derrubou Gasolina no carro Mas é isso aí Felas Abasteci já Agora eu tô indo lá Por causa do me assimilado E aí Felas Olha com quem nós tá aqui E aí E aí Tá se escondendo aí Tá se escondendo Só de boa E como é que tá os trabalhos Mas vi que você tava na Colômbia Foi fazer o que lá Ixi Fui na Colômbia Mano Aí fui trombar Meus amigos lá Do Pablo Escobar Pá Pegar umas fitas ali Pra trazer pro Brasil Mas aí Passou quanto dia lá Fiquei uma semana E é legal lá Diferente Tipo Normal Sei lá E a comida Diferente Tinha frango lá Pelo menos Tinha Só comi frango e salada A molecada tá cobrando aí Só na Argentina Que eu dei uma molhada Foi pra Argentina também? Não Tô gravando uns trap Pá Uma música nova Fazer uns clip Pá Sério mesmo? Foi pra Argentina? Foi Passou quanto dia lá? Uma semana também Passou uma semana na Colômbia Uma semana na Argentina Eu voltei pra Colômbia de novo Pra gravar o clipe Caralho E sai quando Esse clipe aí? Mano Gravei Ah O clipe eu gravei com o Nat Gravei com uns caras lá Que é da Venezuela também Quatro artistas né Um do Brasil Um da Venezuela Um da Colômbia Um de Porto Rico Nós quatro Fez a junção Caralho velho Dá quebrada pro mundo aí Mas e aí Os trabalhos Mano E os exames Que que deu a carência No Ah mano Como nós tava viajando aí Eu nem quis Mas tava no corre também Total Eu fui no preparação também A galera Falou Pô Bin Laden Parou com o trampo Parou nada Não O parça Também tava ali Na parada Pra competição Você ficou vendo lá O trampo de competição Pessoa que tava doente Eu e meu pessoal Tudo assustado Parça Tava com o rosto finão Não tava não Tava Tava estragado Você é louco esse bagulho aí Mano Várias horas sem comer Logo menos é você No trabalho aí também Nossa Vamos sair esses exames aí Ficar várias horas sem comer Vai ser prejuízo É nada Mas aí Tá seguindo a dieta Suplementação Não Tô seguindo a dieta A única coisa que eu tô comendo Assim Tô comendo só um pouquinho a mais Um feijãozinho Um arroz Uma mistura Mas assim Mano agora Eu já volto pra dieta de novo Só salada e flango Sabe o que que tava acontecendo Feliz? A carência do convênio dele Por isso que a gente queria Fazer um trampo profissa Vai chegar aqui E fazer a dieta da lua A dieta da... Não Tem que fazer um trampo profissional E o doutor também não quis Colocar a mão dele em jogo Sendo que não tava os exames Agora sumiu a carência Vai fazer os exames Que dia sexta Vou tá aí Vou acompanhar você Você desmaiando lá Você desmaiando o bagulho? Sei lá Que suave Sexta fila Faço exames Mas eu dei emagrecida Mano Porque eu vi você postando Tipo Tô correndo Tá treinando aí também Eu vejo aí Tô treinando aqui Agora vou começar a correr na rua Com o pessoal Vai começar a comer treinar com nós Agora Toda vez que eu for treinar aqui na Moca Eu vou te chamar hein pai Mas a gente busca aqui de Uber A pé de avião Suave eu vou aí Tudo nosso E nos bairros Dá pra fazer Se alimentar lá direito? Não mano Nem como no bairro Mano No meu camarim Tem uma paçoca light Lá que o pessoal adicionou Pé de lanche Porque eu tenho equipe né Mas um lanche natural Um suco lá mano Mas é tudo diet mano Tudo Tudo mais tranquilo É tudo Na verdade eu só pego Eu só quero minha água né mano Só vai Mas aí tipo Às vezes tem um energético ali O pessoal também leva um whisky Lá O pessoal da produção Você nem olha pro whisky? Ah nem brisa Eu nem curto muito Assim mano Tomo às vezes um drink Quando é comemoração De alguma coisa Quando o pessoal assim Mas é raro mano Tipo pra comer também mano Eu meio que às vezes Levo uma marmitinha Pega aquelas marmitas fitness Que os cara manda Sai suave Ficou firmão Eu vi você postando alguma coisa de marmitas Chegou aí algumas marmitas ou não? Chegou umas marmitas aí Mas já acabou Não dá nem pro cheiro né O que? Você é louco É mais prático não? Você só põe no microondas? É Só que aí é tipo É só frango Ali um brócolis Uma salada Coisa Que é suave de comer né Mas até é bom Porque fica comendo certinho né Melhor do que comer as besteiras na rua Sua tia falou que você tá com o estúdio aí agora Só evoluindo aí Aí não Eu vou fazer uma música da trilha do Toguro agora Vai ter que vir uma trilha nova Quero ver hein pai Mandar pra nós lá Já vai pro canal Continuar acessando Matar meu cabelinho na régua Tá com 7 milhões já? 7 milhões Graças a Deus Galera eu vou deixar na descrição do vídeo aí Como é que você inventou? Você que fez a música? Qual que é? Eu fiz a música Porque mano Na verdade foi eu e o Eze É um compositor Né Nós fizemos a música junto Ali arrumamos umas paradas Que tava todo mundo como falando assim Ah bigode infininho Cabelinho na régua e tal Fizemos a letra Aí ficamos sabendo que foi um menor O Caleb né Que fez a parada E daí graças a Deus Nós conseguimos trazer ele Pra fazer uma parada pra ele também Pra tá ajudando né Ele até saiu no canal lá Ele até saiu no vídeo E o moleque atentado um pouquinho? Tamo aí né Tá ligado Mas o moleque mano Graças a Deus aí Vai ser abençoado aí Tá ajudando o moleque É Tamo prosperando O negócio de pegar essa janela aí De tipo Tá falando que tu tá ajudando Que o pessoal às vezes Acho que nós queremos aproveitar né Mas a Nós faz isso Que Deus mano Vai abençoar nós Porque Deus que vem A gente oculta né Sabe o que a gente faz de bom e de ruim Não vejo aí pai Sai logo Mas vai lançar já outro clipe também Se eu te pego é pan Tô louco Tem que participar do clipe Se eu te pego é pan É Dá pra falar Dá ó Dá Minha do olho azul que parece de Amsterdã Se eu te pego é pan Se eu te pego é pan Esse aí vai ser hit pai Ah fé em Deus né pai Você já tem que chegar A americana tá passando O DJ virou teu pan Já tem que mandar favelas lá fora Mas aí vai gravar quanto esse clipe aí? Não Eu gravei esse clipe já Dessa música né Mas tá ali editando Mas acho que Eu acho que vai faltar umas cenas ainda Tá ligado Envolve nós essa cena aí Pô da americana Tem que participar do clipe do Toguro né não Das americanas Você tava vendo a live lá dos americanos? Tava vendo as live Os vídeos Esse cara aí Aí família Tem que pôr o Toguro no clipe Não é não? Vai aí ó Mas tem que pôr ele como ator principal ainda Com a nave Os caras tudo bombadão Chimpadão Nós vamos desenrolar isso aí pai Relaxa Vai ter o shape favorável vindo aí É então Aí família Comenta aí Toguro no clipe do Bin Laden Isso é louco chave Então Projeto Bin Laden continua Bin Laden tá no projeto Não errou Tem umas erradas aí né Com esse feijão seu aí Tá Nossa A gente vai corrigir aí Mas a gente precisa Essencialmente dos exames dele mano A gente vai mandar pro doutor O doutor tá me cobrando Uma vez por semana o doutor Ih o Bin Laden Os exames Eu expliquei da carência Ficou quanto tempo na carência? Dois meses né mano É Acho que foi uns dois meses Porque mano Eu não ligava muito pra esse bagulho de Convênio né Tipo Eu ficava doente Ficava em casa mano Tá ligado O pessoal vinha me Então esse projeto acabou mudando um pouquinho sua visão também Ah mudou tudo mano Na verdade eu tô influenciando muitas pessoas A se alimentar melhor No show galera comenta do projeto? Ah comenta mano Tipo assim Todos os seguranças aqui mano Me recebem na porta do baile A primeira coisa os caras já falam Aí Bin Laden Tô de olho no camarim hein Se eu comer errado eu vou tirar foto E mandar pro Toguro É isso aí galera Você viu o Bin Laden no show mano Já pergunta E o projeto? Pode chegar na ideia Você que vê ele na rua Em qualquer lugar Já chega no tapão já E mano? Que projeto? Vai desistir não pai Não Mano pior que você não pode desistir mano O que eu recebo de mensagem Você também deve receber Da molecada mano Eu tava obeso Acima do peso Até pessoas magras mano Mas porra aquele sorriso do Bin Laden Aquela O papo do doutor lá Aquela experiência mano Mudou minha vida Que você não vai desistir não Você tá carregando a porrada de gente Por trás aí mano Aí teve um parça também Que tava treinando Tô treinando aqui Tá ligado? Puxando os pés Pau mano Parou meu treino Pra falar assim Eu pensei que era te pedir pra te tirar uma foto né Aí ele falou Ô mano Sem maldade Eu tô treinando aqui mano Nem sabia que você vinha aqui pra academia mano Mas é isso Vim pra academia Por causa do seu vídeo Com o Tuguru lá E o bichão tava como? Gordão Falei caramba Pareceu na época Que eu tô favorável mano A molecada tá na sua cobrança Não mas não vou desistir não Quero ficar shipadão Bonitão Mas agora Vamos voltar né Vamos voltar aí pros exames aí Acho que os exames já vai dar uma mudada O doutor já vai dar pra poder ver Aí dá pra nós Pegar a firme e ele me passar né As paradas tudo certinho Deixa eu botar treino Direto Mano Não vejo a hora de ficar shipadão Se o pessoal tá ansioso pra ver mano Imagina eu mano Vai vim pai Imagina você num show lá Tocando a música Imagina Nossa Primeira coisa eu fazer é um clipão Já shipadão Já era Tá ligado Tem que fazer uma parada também Uma música paralela aí Pra motivar a pessoa Acho que merecia hein pai É Tipo Porque muita Mano Você tá tirando pra gente da depressão velho Eu recebo Muita gente não Mas umas três pessoas mano Já me mandaram mensagem Falou mano Eu tava depressivo aqui E querendo ou não A parada de estética Mexe muito com as pessoas né mano A maioria né mano Acho que todo mundo que eu conheço assim É preocupado com a vaidade Eu já passei por depressão né Pelas pessoas Querer te zoar pra menosprezar É Querer me zoar Me menosprezar tal Acho que tem muita gente Que passa por isso mano E outra É Eu ainda continuo tendo Não é que eu emagreço um pouquinho Que eu já tô com a solução Não Resolvida É um trabalho né pai Vou comprar a camiseta ainda Tem que ter uma procura mano Não é qualquer camiseta que serve Então o gordinho Pessoa que tá acima do peso mano Tem uma dificuldade pra pôr uma roupa legal Tá ligado Mas você só anda na lacoste pai ó Ah mas Agora Fica sem graça Vai querer usar uma regatinha O cara vai treinar assim Pau Não agora eu tô com uns kit aí pra treinar também Tá com uns kit aí É A Grupo mandou umas paradas da hora aí pra nós aí Aí eu tô com uns kit da hora pra treinar agora também Pela Segue lá o Instagram do BinLar Toda vez que ele postar uma fotinha lá Põe lá mano Não desista Não desista Tag não desista Tag não desista Faz os exames Sexta-feira será que dá pra marcar pai Na sua agenda aí Corrida Tá suave mano Minha agenda essa semana tá de boa Tá de boa Então vamos aproveitar Ah mano Você também passou por duas semanas com dente ruim né pai Tem isso aí também Nossa Dente ruim O bagulho ficou Mano Ficou uma bochechona assim ó Desse tamanho Eu tenho medo de dentista Mas ainda mano Só perdi um dia de show No outro dia eu fui fazer show normal mano E o dente? Boca toda Ah tava doendo mas mano Podia deixar o público na mão né Mas tem que ser profissional né mano Pessoal lá paga ingresso mal caro Então é isso aí galera O projeto continua Agora a gente tá focado no exame Sai nos exames Você pensa que quer desistir né Pode falar pessoal aí A galera achou que não Mas eu pensei que não Porque eu tava no seu colo ali Sempre você postando Eu vi você postando um snap ontem lá Deu uma melhorada O que você postou até comentei lá Eu falei Ah tô emagrecendo é que eu tava indo treinar Tava indo treinar Uma fotinha motivacional Então vamos esperar o exame dele Vamos levar pro doutor O doutor tá louco pra mexer na sua parte O doutor é o senhor das drogas ali né mano A galera Quer mexer na sua parte hormonal aí Ele é tipo aquele maluco lá do Como é que eu não Enfim Daquele maluco das cavernas lá Aquele tiozinho que sempre aparece lá do nada O mestre dos magos lá É tipo o mestre dos magos né Tá ligado Que vem deixando o pessoal com o poderzinho Fala que é o caminho certo Ele é o caminho mano O doutor tá sempre na minha Na minha preparação também Inclusive vou ter que ir lá Fazer meus exames com ele Já aproveito quando eu for com você Já levo os meus feitos Mas pá dá pra fazer meus exames junto pai Porque o meu também A guia tá lá Então é isso aí galera Tem bilada, tem itoguro Tem like É nóis man Tamo junto Pera os postos de gasolina Já tá trabalhando normal né Eu recebi algumas mensagens Pra galera perguntar Pro meu pai né Ele que tá Caminhoneiro ativo né O que ele tava achando Dessas paradas Ele tava quase chorando pra mim Porque ele tinha A gente trabalhava com Trabalha né Com produtos perecíveis né Ele ia jogar uma carga Muito grande fora Se continuasse Ele trabalha muito Com produto vencendo né Isso se chama Produto Como que era o nome? É Fifo Fifo é um produto Não sei se tem na marca De suplemento Mas acho que tem Toda empresa Tem uns produtos Que acabam vencendo né Não sei o motivo Acaba ficando lá E meu pai É um cara bastante inteligente Ele começou trabalhando Com essa área De comprar produto vencendo Com quatro dias E a gente já tinha Todo o esquema Pra deixar nas lojas né Já tinha as lojas Que tinha uma saída boa Uma das lojas Que saia bastante No meu canal É lá no centro No Braz né É uma loja Na onde trabalha Com bastante Fifo É um vocabulário novo Pra vocês aí Em quatro anos Eu nunca disse que era um produto Fifo né Então um produto Fifo É um produto vencendo Com poucos dias E que algumas lojas Gostam de trabalhar Porque elas tem um volume De saída muito rápido Que são as lojas Do Parque Dom Pedro Em São Paulo Centro 25 de Março Essas lojinhas de um real E o meu pai É especialista Em vender Pra essas lojas né Então meu pai Além de ser um transportador Ele tem uma transportadora Tem bastante caminhão Ele é um revendedor De produtos Fifo né E essa palavra Eu nunca disse No canal Opa Nós vamos bater o carro Porque nós é piloto de fuga E eu inclusive Acho que eu vou até Dar um pulo lá Pra ver se ele tá na empresa Porque chegou A diesel aí Não sei se ele Tá trabalhando até tarde Ele costuma Trabalhar até tarde normal E eu perguntei pra ele Tá afetando Ele falou Irmão Não falou irmão Mas tá afetando Pra caralho Véio Ficou aquela voz triste Eu mandei um atos pra ele Porque ele não tá conseguindo Tava conseguindo Integrar Levar os produtos Porra Tem alguém me ligando aqui Deixa eu ver aqui Alô Olha o nosso câmera Esquentou Pra caralho Eu vou levar no mecânico Essa semana Pra dar uma geral Isso aqui A gente vai ter que pintar De novo A tinta A quentura O que protegeu Foi essa porra aqui Essa manta Senão o carro teria Esquentado Pra caralho Vai pegar fogo Vai pegar fogo Minha mãe já pensa Que o carro vai explodir Eu vou mandar lá Pra dar uma Acertada nele As cenas mais bonitas Do canal O B comendo mesmo Tá comendo mesmo Vamos ver Parte o trem Já tô louco O bando de impéz É isso Coloquei a academia Um pouquinho longe de casa Mas diferente Pra rodar É perto de casa Também E o de impéz Tá salvando Tipo assim Não preciso pedir pra ninguém Ou me apresentar Só apresenta o de impéz Lá Eu tenho diárias ilimitadas Pra qualquer academia do Brasil Muito foda Chega e treina Então vamos fazer um treininho Na academia aleatória Aqui Nem sei Qual que é Se é de bairro Não que se foda Pra mim Pouco importa O importante é ter peso E as minaszinhas Tem que ter pelo menos A mina Parece que só tem ombro Tem que me fugir A visão Saímos na academia E aí pai Acompanha nós aí Só de boa Olha os moleque aí Só de boa Tamo aí treinando o ombro Falei pra galera Que é difícil encontrar Um maquinário deles Pra fazer ombro Você que é o dono aí pai Sou eu Acompanha nós aí Manda mensagem lá Eu não vejo Quando tem que ser Quando tem que ser É né pai Manda alguma É deus pai Você mandou as mensagens Lá quantas Eu nem vi Pô eu mandei vários Diretos pra você vir aqui Isso tem quanto tempo De casa aqui Quanto tempo De casa 12 anos 12 anos 12 anos Caralho Sempre foi sua Ou foi Sempre foi minha Caralho 12 anos na luta A casa é sua Fala um conselho Pra molecada Que tem uma academia Um dia Cara Trabalho sério Gostar do que faz Não é brincadeira A gente tem que gostar Pra ter resultado A gente tem que gostar Do negócio Gostando já É meio que não é andado Esse negócio é esse cara Não Só vem pegar dinheiro Nem fodendo Eu vivo isso aqui Eu montei isso aqui Pra você Pra mim Pra teu que eu não tive Os caras não me davam atenção Na caderninha Então eu falei Vou montar e vou fazer diferente E fez né 12 anos aí na luta Vai montar outra não Eu montei outra Já fechei Eu quero montar outra Quem gosta gosta né Vamos aí Treino de ombro Essa maquinária aqui É difícil encontrar Você vê velho Você vê Betemos no de em pé Vemos cair em casa Pesou pai Tá pesado pra caralho Essa porra Isso é um maquinário pesado Esse cara só tem 12 anos esse ferro aqui É 12 anos mesmo esses halteres? 12 anos Caralho É diferente pra caralho a pegada Ferro puro É isso aí velho Vamos finalizar o treino de ombro aqui Estou muito bem recebido aí pela galera Que região que é aqui pai Aqui é Com bica Com bica né Fala aí pra galera colar aí Fala mano Fazer um treino avulso Falar com o doutor Gouro aí Só pra galera conhecer né Pode chegar todo mundo aí Que vai ser bem vindo aí Pode vir fazer a aula aí Qual que é o horário? Fala pra galera aí Das 6 da manhã às 22 E sábado? Sábado das 9 às 14 Feriado não Amanhã não abre Amanhã não abre E domingo também não Também não Mas você treina né viado? Treino né Olha lá Olha os donos da academia aí Fodendo nós Os caras treinam Os caras treinam né Mas nós fica aí ó Correndo atrás Mas é isso aí mãe Todo sucesso do mundo aí Só esse sorrisão que você deu pra nós aí Já é ó Já sei É nós pô Já sei de onde veio o sucesso aí E aí paizão Tá no shape mesmo? Tá amor Vou subir nos palcos Fala a data aí Pra ficar catalogado aqui Olha meu personagem Vou preparar esse moleque Não é se você parar de ver Fala aí cara Parou o porra mesmo Aí hoje já tá ali na Galera Quinta-feira de madrugada Tô aqui ó São 4h40 da manhã Tô me editando o vídeo assim Queria agradecer a todas as pessoas que assistiram o vídeo até agora Queria pedir pra vocês Fidelizarem no like aí Sempre tá junto Tem Tuguru tem like Ajuda a compartilhar o vídeo aí Tamo passando por uma turbulência aí nas visualizações Mas é normal Acredito que todos os canais aí Tavam analisando Tavam passando pela mesma Se vocês puderem acionar o sininho aí E fidelizar aí no seu snap Falando Galera Saiu vídeo novo lá no canal Tuguru Meu brother Pá Custa nada O snap do Insta né Lá É isso aí galera Tamo junto Só pra eu saber que vocês tão junto aí com a gente Valeu de coração fellas Tamo junto Tamo junto Tamo junto Fidelizar Shope inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Eu shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada